Faltando menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, viemos conversar com o professor Alex Mosman sobre como as redes sociais e as vídeos-aulas podem ajudar ou não os alunos na reta final de seus estudos. Professor, com o Enem tão próximo, recomenda-se que o aluno se afaste das redes sociais ou use elas como utensílio de ajuda para os estudos? Olá a todos. As redes sociais hoje são uma ferramenta de apoio ao aluno. Existe aquela ideia muito equivocada de que ah, não, abandona completamente celular, smartphone, tablet. Depende. Se o uso da rede social for para, por exemplo, tirar o foco do aluno, aí realmente ele tem que controlar nesse momento um pouco a utilização. Mas hoje com a quantidade de informações que nós temos veiculadas em redes sociais, como por exemplo, documentações sobre o Enem, provas resolvidas, dicas, ele não pode se afastar das redes sociais de maneira nenhuma. Hoje, se ele conduzir bem o uso da rede social, ele é uma forte aliada não só para o Enem, como também para os vestibulares que seguem logo após essa prova. Quais são as vantagens e as desvantagens do uso do videoaula? A videoaula tem uma vantagem importante. Ela pode diminuir muito o tempo investido pelo aluno em uma aula. Por exemplo, se a gente pegar hoje uma aula presencial, em média, uma videoaula dura 40% a 50% do tempo de uma aula presencial. Fora o fato de que na videoaula muitos recursos são utilizados, como vídeo ou outros elementos. Então, a videoaula hoje é uma ferramenta que a gente não consegue enxergar muitas desvantagens nela. E nessa altura do campeonato, o que o aluno deve fazer para se preparar para o Enem tão pertinho? Olha, com a proximidade do Enem, inclusive com a possível mudança de banca que nós temos aí já ocorrendo, deve ocorrer uma pequena alteração no modelo das questões. Então, a gente sempre sugere a resolução de prova. E a resolução de prova controlando o tempo. É muito importante que o Enem seja conhecido pelo aluno. A forma de avaliar o aluno no Enem, que é a teoria de resposta ao item, o famoso TRI, é diferente das provas de vestibular. Então, muitas vezes o aluno vai para a prova do Enem com a ideia de que ele vai fazer um vestibular. Não, a avaliação é diferente. Ele precisa ir para a internet, ele precisa buscar, por exemplo, um mecanismo de busca como o Google, como funciona a teoria de resposta ao item, conhecer o que é a régua de proficiência, como funciona a distribuição das questões e, a partir daí, resolver algumas provas do Enem anteriores controlando o tempo da prova. Muito obrigada pela participação, professor. Para o Editorial J, ao vivo no Facebook, Camila Pires.